O movimento de oscilação, além de ser a base do movimento ondulatório, tem diversas aplicações importantes na engenharia. Aqui eu vou apresentar as causas desse tipo de movimento e dois modelos que são muito empregados em ciência e engenharia quando queremos descrevê-los. Olá pessoal, bem-vindos à Verbe Científica. Para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, o YouTube precisa saber se você gostou. E é por isso que o seu like é importante. Então clica nesse dedão aí para que mais pessoas possam ver esse vídeo. O que causa a oscilação de uma massa? Uma massa em movimento periódico sempre tem uma posição de equilíbrio estável, ou seja, sempre vai ter uma posição de repouso, que ela vai assumir quando não estiver oscilando. Pense num pêndulo. Quando a massa estiver na sua posição de equilíbrio estável, a força total sobre ela vai ser nula. E a massa vai permanecer nessa posição até que de alguma forma seu equilíbrio seja perturbado. Para perturbar o equilíbrio, basta que afastemos a massa desta posição e a soltemos. Com isso, uma força vai imediatamente entrar em ação para puxar a massa de volta à sua posição de equilíbrio. Só que quando a massa chegar nessa posição, ela vai estar com energia cinética e não vai parar. Ela vai ultrapassar essa posição, indo parar momentaneamente lá do outro lado. Ao chegar no ponto mais alto da trajetória, ela será puxada de volta, passando novamente pela posição de equilíbrio e indo para o outro lado novamente. Isso completa um ciclo de oscilação e a partir daí todo o movimento se repete. A extensão de seu deslocamento a partir da posição de equilíbrio vai ficando cada vez menor à medida que o tempo passa. Como não há nenhuma força externa atuando, as oscilações simplesmente vão cessar parando após algum tempo. Como acabamos de mencionar, a partir do momento em que a massa é deslocada além da sua posição de equilíbrio, surge uma força capaz de freá-la até que ela pare no topo de sua trajetória, momentaneamente. Essa força que desacelera a massa é conhecida como força restauradora. A força restauradora sempre vai agir sobre um objeto oscilante para movê-lo de volta à sua posição original, à sua posição de equilíbrio. E sempre que o objeto passa pela posição de equilíbrio, esta força é momentaneamente nula. E aqui fica clara a diferença entre o movimento oscilatório e o movimento translacional. No movimento translacional, um corpo é deslocado indefinidamente num dado sentido. A força inicial que é transmitida ao objeto o desloca da sua posição de repouso e o coloca em movimento. E como não há força restauradora na translação, o objeto continua se movendo em sua direção e sentido originais. Num oscilador, a coisa é diferente. Quando um objeto oscila, ele não se move permanentemente para longe da posição. A força restauradora age para desacelerá-lo, mudar o seu sentido e forçá-lo a voltar à sua posição original. O movimento harmônico simples, ou simplesmente MHS, é um movimento regular e repetitivo. Este movimento não existe na realidade. É uma idealização. Um movimento perpétuo, onde não há nenhuma dissipação de energia. Por ser um movimento idealizado, ele também é um modelo muito simples, fácil de se tratar matematicamente e descreve de forma aproximada muitos fenômenos encontrados na natureza. Há dois modelos simples de sistemas oscilatórios, que são úteis do ponto de vista didático. Um é o modelo massa-mola e o outro é o pêndulo simples. Estes dois modelos têm análogos próximos em muitos outros campos além da mecânica. Assim, o movimento de um peso, atado a uma mola ou balançar de um pêndulo, são exemplos de movimento harmônico, que aparecem muitas vezes em muitos problemas de física e engenharia. Por exemplo, nós podemos observar padrões de movimento harmônico nas vibrações de um diapasão, que gera ondas sonoras, nas vibrações das estruturas da construção civil, nas oscilações de carga flutuando para frente e para trás em um circuito elétrico, no crescimento de uma colônia de bactérias em interação com o suprimento de alimentos e os venenos que as próprias bactérias produzem, e em inúmeros outros casos. Todos esses fenômenos requerem basicamente a mesma descrição matemática, que é aquela obtida para o MHS. E é por isso que nós estudamos esse movimento com tanto detalhe. Vamos ver a seguir a descrição detalhada de cada um desses modelos. Um pêndulo simples é um pêndulo típico, que contém um objeto oscilante que realiza um movimento harmônico simples. Ele consiste em um objeto relativamente massivo, pendurado em um suporte fixo por uma corda muito leve. Normalmente, na sua posição de equilíbrio, ele fica na vertical, mas quando a massa é deslocada do equilíbrio, uma oscilação para frente e para trás em torno desta posição é observada. O termo simples do movimento harmônico simples implica em duas aproximações. Primeiro, que as oscilações são curtas, em baixo ângulo. Oscilações a ângulos muito maiores do que cerca de 10 graus já não são tão simples, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista matemático. Outra razão para ele ser simples é que, como já mencionamos, todo atrito é desprezado, de forma que não há dissipação da energia nesse modelo. Há vários outros tipos de pêndulo, de grande relevância para as áreas de engenharia, como o pêndulo físico, o pêndulo de torção, o pêndulo composto, o pêndulo invertido, por aí vai. Aliás, os arranha-céus, por exemplo, podem oscilar lentamente devido a uma ação dos ventos ou os tremores de terra. Nessas situações, eles podem ser pensados como um tipo de pêndulo invertido. Outro sistema oscilante é o sistema massa-mola. Nesse sistema, como o próprio nome diz, há uma massa presa a uma mola. Se a massa é puxada para a direita, a mola é esticada. E uma vez que a massa é liberada, ela começa a oscilar para frente e para trás, em torno da sua posição de equilíbrio. E da mesma forma que o pêndulo simples, o sistema massa-mola também é uma idealização. Seu movimento nunca cessa. Naturalmente, ele é empregado para fins didáticos apenas. E, embora seja possível, raramente podemos usá-lo para descrever um sistema real com boa precisão. Um sistema massa-mola pode estar na vertical, oscilando verticalmente. Nesse caso, a massa pode ser presa, por exemplo, no teto, e então ser esticada para baixo. Podemos ainda ter outras configurações para um sistema massa-mola, como, por exemplo, duas pequenas massas unidas por uma única mola. Esse é um modelo simplificado, muito utilizado para descrever a ligação química entre dois átomos numa molécula. Em todos os exemplos, as compressões e estiramentos da mola resultam em uma força que empurra a massa de volta para a sua posição de equilíbrio. As propriedades da força de restauração são muito interessantes e são aproveitadas em diversas situações e dispositivos empregados no dia a dia. Por exemplo, são as molas dentro de um colchão que suavizam o contato do corpo com o colchão. Nos sistemas de suspensão de automóveis, são as molas que tornam mais confortável e segura a experiência de andar de carro. E nos brinquedos, como os trampolins e os pula-pulas, são as molas que fazem a alegria da moçada. Há uma estreita conexão matemática entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples pode ser modelado matematicamente com uma sombra, a projeção de um objeto em movimento circular uniforme, que é projetado em um anteparo. Se o objeto gira na frequência angular apropriada, a sombra vai realizar o mesmo movimento que um sistema massa-mola realizaria. Se não houver energia dissipada devido a forças não conservativas, o bloco e a sombra oscilarão para frente e para trás em perfeita sincronia. Dessa forma, é possível descrever matematicamente um movimento circular uniforme usando o formalismo para se descrever um oscilador harmônico simples. Bem, com esses fundamentos em mente, temos agora uma visão mais detalhada do que a uma oscilação. E assim, no próximo vídeo já estaremos aptos a analisar as propriedades do movimento oscilatório. Dê um like nesse vídeo, clica no dedão aí, assim mais gente vai ter acesso a esse conteúdo. E não sai do canal sem se inscrever. Se inscreva aí, basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Tenha verba científica. Abraço e até a próxima!